O meu amigo Mazola, Mazolão, destruidor dos sonhos dos globalóides. Já caiu o canal, né Mazola? Estou procurando seu canal aqui, não acho? Caiu, né? Beleza. Então é o seguinte, Mazola, dou um recado para você. Estou aguardando o link do canal novo, beleza? Mais outro canal aí, Mazola. Não abaixa a cabeça, não. Detonar esse povo aí do globo aí. Aguardando, hein, Mazola? Novo canal.